Tudo que o mal precisa é de atenção. E você não percebe que você é o otário que alimenta ele. Essa é a minha briga com o bonzinho. Bonzinho é a raça mais filha da puta da face da terra. Cara legal. Cara legal, bonzinho. O bonzinho é o otário de marca maior. E ele precisa ser exterminado, cara. Exterminado, porque ele alimenta o mal. O esporte, depois que você começa esse processo de treino, de dedicação das coisas, ele traz o que é essencial para a vida de qualquer ser humano, que é confiança. Em tudo, né? Confiança, cara. Porque assim... E confiança traz bastante resultados. Não, então, traz resultados. Então assim, voltando naquela parte que a gente estava conversando de fazer o seu melhor, de tudo que eu fazia bola, era em prol do basquete, cara. Mas como que o basquete apareceu na tua vida, irmão? Eu já vou te contar, mas vou te dar um exemplo. Eu pegava isso aqui, eu bebei assim. Eu falava, já tá levando comida para os meus músculos, vou conseguir correr mais depressa. Deixa eu beber até um pouco mais de água. Deixa eu até beber um pouco mais de água. Aí eu caminhava, andando na rua, então as pessoas todas eram adversários. Então assim, eu tô fazendo... Aí você foi no médico. Eu tô vendo a leitura. E acertei. Olha, eu conheço alguns. E era carente, hein? Caralho. Mas olhando, sabe assim, então assim, tudo. Então assim, ó. Então você começa a fazer a leitura já. Querendo ou não, eu tô treinando a visão, né? Periférica, parada. Vendo todo mundo. Pra onde que eu vou? Onde é a saída? O que que é? Caralho. Então assim, tudo, cara. Absolutamente tudo. Então a criança tem uma imaginação absurda. Então assim... Absurda. Tudo que eu fazia na quadra, que nem o tempo inteiro, eu tava jogando contra os melhores do mundo. Na minha cabeça eu joguei contra todo mundo. Até com quem já tinha falecido. Tava lá, sabe? Tava lá o cantado. Ele sempre tá imaginando o momento. Imaginando, sabe? Então assim... O mal não tem espaço quando a pessoa tá praticando esporte. E em outras palavras, é... O esporte ele cuida da segurança pública totalmente. Porque gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Tem toda a razão. Nós estamos ocupados. E quando eu saio eu tô cansado. Porque a nossa pegada aqui hoje, essa briga com a que eu te falei, que eu eliminei o negativo da minha vida. Que é o seguinte. Tudo que o mal precisa é de atenção. E você não percebe que você é o otário que alimenta ele. Essa é a minha briga com o bonzinho. O bonzinho é a raça, mas filha da puta da face da terra. O cara é legal. O cara é legal. O bonzinho é o otário de marca maior. E ele precisa ser exterminado, cara. Exterminado. Porque ele alimenta o mal. Sabe? E você sente. Se você, quanto mais você tiver conectado com você, sabe? Você conectado com o divino. Você vai perceber. Eu quero falar com o Bola ou não quero? Eu quero falar com o Carioca ou não quero? Algo em mim diz. Pô, eu não quero. Tô fazendo uma coisa aqui. Eu tô ocupado. Só que onde vem o bonzinho em nós? Que é o que nós foi ensinado. Não, deixa eu atender o Bola. Porque é meu amigo. Porque é meu amigo. Então eu atendo. Então presta atenção nessa parada. E muitas vezes sem vontade. Não, é sem vontade. É aí que tá a bosta. Quem é que quer falar com o outro sem vontade? Aí que tá a bosta. E você fudeu o rolê, cara. Aí que tá. Perfeito. E aí o cara, você dá atenção pra ele. Ô Bola, esse é o negócio. Você dá atenção. Vem. Ó, a sua intuição já tinha dito que não era pra atender. E você atende. Aí vem uma conversa fiada. Aí de repente você agora ficou nervoso porque te pegou. Você criou a relação. Mal te pegou. Você responde. Agora a bosta tá nos dois. Tá. Você desliga puto. Adivinha. Agora você vem com esse problema pra porra do carioca. Falando. Eu conversei com o filho da puta lá do Douglas. E aí, mano. E trazendo a merda pra ele. E ele te dá ouvido. A bosta cresceu. Vai crescendo. A gente tá me fruto. Aí nós passamos pro papai. Não, e aí você sai daqui. Aí chega lá em casa. Você conta a história pro outro. É verdade. Você tá repleto de razão. Ô cara. E aconteceu isso tão assim recentemente. Não vai deixar quieto. É isso mesmo. Mas você viu? Você vai ser bonzinho e toma na olhota. É isso. Um birruga e um caralho. É isso. Vem que vem girando. Entendedores entenderão. Parece que vem um oriço na ponta rodando. E crava. E vem. Então assim, a briga é contra o bonzinho, cara. Tem razão. Porque ele fica a saber assim, ó. Ele não quer fazer uma parada e faz. Achando que tá ajudando. Mas é isso que nos foi ensinado, Bola. Porque quando a pessoa começa, sabe, a buscar ser uma pessoa melhor, que nem a conversa que eu tenho com todo mundo do lado de lá, que eu agradeço de todo coração pelo amor e o carinho, é o seguinte. Eu converso com quem tá na busca. É com isso que a gente conversa. A gente conversa com quem tá afim de alguma... Quem não tá, tá tudo bem, cara. Eu vivo e eu deixo viver. Sim. Sem problema nenhum. Nós não estamos colocando regras. Mano, que fique claro. Viva a vida como você bem quiser. Você é livre pra fazer o que você quiser. E nós não estamos aqui pra julgar. Eu só sei o que serve pra mim, o que não serve. Tá legal aqui? Eu fico. Tá uma merda, eu vou embora. Então, a parada do bonzinho, lembra? Tudo que o mal precisa é de atenção. Então, o que que aconteceu? Que é onde tá a cagada. Que eu flagrei e peguei o negócio. Quando você começa a querer ser uma pessoa melhor, quando você começa a se espiritualizar, você fala, poxa, tudo lá, sabe, eu pregando a palavra, e você vai ouvindo lá e você fala, poxa, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, fazi toda a parada. Você pega isso e o mal, ele é tão foda. Tão foda. E ele não descansa. Não descansa, é verdade. Ele não descansa. Ele é tão foda. Não descansa mesmo. Que ele usa o bem contra você, otário. Ele usa a tua força. Ele usa o bem contra você. Sim. Então, pega onde o bonzinho... O bonzinho é o problema da porra toda, cara. Ele é o problema da porra toda. Então, pega só. Então, o que que ele faz? Eu tô aqui, eu não tô legal, eu tô zoado. Vou lá falar com o Bola. Só que eu sou amigo do Bola. Então, eu chego perto de você, a sua intuição falou que não era pra você me atender. Falar comigo. E você fala, poxa, o ninja é meu brother e tal. E você me acolhe, você acolheu o mal. E uma laranja podre estraga a porra do saco todo. Então, o que acontece? Quando você começa a se respeitar, poxa, eu não quero falar com o Bola. Eu não vou te atender, cara. Eu vou te atender quando eu quiser. Eu preservo todo mundo. Porque o mal, quando ele não tem atenção, aí ele... Você tem 100% de... Então, é essa parada. Então, o que acontece? Aí, se eu não te atendo... Ah, o ninja é mó cuzão. É cuzão, é. O ninja é só cuzão pra caralho. E foda-se. Mas eu vivo do meu jeito. E foda-se você. E foda-se. É isso aí. Foda-se. E a pessoa, sabe? Essa é a pegada. E toda vez que a pessoa for falar... Se ela quer... Você quer conversar comigo... E a gente pode ser muito brother. E você não tava legal. Lógico, lógico. Mas aquele dia a minha intuição falou... Não atende o Bola. Não atende. Então, não atendi. Mas você quer falar comigo. Depois você passou. Lembra? Tudo passa. Aí você tá melhor. Você me liga. Eu falo, opa, hoje é dia. Hoje o dia tá legal, vambora. Vamos atender, ó. Olha que alegria. Do caralho, do caralho. Então, é isso. Então, assim, ó. E aí, vamos dizer, você me liga de novo. Você quer falar comigo, não quer? Você me liga de novo. É, lembra? Da dedicação. Lembra? Da consistência. E a hora que eu atendo, é a hora que eu tô bem. Então, olha a explosão de alegria. Os dois bem. Pum, agora eu tô em condição de te ajudar, de te dar amor e carinho. Não ensinaram a gente isso. Não. Ensinaram a gente a acolher. Meu brother, deixa eu acolher. E você vai se contaminando e a gente fica correndo atrás do rabo, mano. Fica a dor.